Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações lá do Palácio para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Leandro. Neste momento, o presidente exercício, Michel Temer, está reunido com o governador do Ceará, Camilo Santana, aqui no Palácio do Planalto. E pela manhã, Michel Temer participou em São Paulo do maior encontro mundial sobre agronegócio para discutir o futuro da agricultura. Michel Temer destacou a importância do agronegócio para a economia brasileira e agradeceu a um manifesto de apoio do setor ao seu governo interino. Veja na reportagem de Luana Kari. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. Disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União, a DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento, e também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo. Porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado Autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não compareceram às agências bancárias para sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2015. Por isso, o governo decidiu estender o prazo, que agora vai de 28 de julho até 31 de agosto. Se 1 milhão e 200 mil pessoas, famílias de baixa renda, deixam de receber esse benefício, muitas vezes, porque não teve acesso à informação, então isso não é uma bondade. O trabalhador tem esse direito e o governo toma uma medida de justiça para que um número maior de trabalhadores que realmente precisam possam receber esse benefício. Esse dinheiro é do trabalhador, então não dá para considerar como gesto de bondade, é um gesto de justiça. E olha, tem direito a receber o benefício quem está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2014, exerceu trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no mesmo ano e está com os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. A partir desta quarta-feira, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os testes para diagnosticar a infecção pelo vírus da Zika. A determinação é da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os exames deverão ser assegurados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus e recém-nascidos com má formação congênita causada pelo Zika. Todos os rótulos de alimentos já devem deixar bem claro se o produto tem algum ingrediente que possa causar alergias. Todos os fabricantes têm de informar os 17 principais alimentos que causam reações alérgicas como ovos, peixes, amendoim, soja e também leite. O alerta deve ser feito quando o produto tiver um ingrediente derivados dele ou apenas traços do alimento que provoca alergia. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, depois de mobilizações de pais de crianças com alergias e que enfrentam dificuldades para identificar quais alimentos os filhos podem consumir. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto